Música Oi gente! Oi! Oi! Ai meu amor! Boa noite! Boa noite! Ai Adnet! Tá linda! Eu adorei você, tá maravilhoso também! Eu tô basiquinho, tô indo no banco, aumentar o limite, com uma pastinha embaixo do braço, com um contra-cheque. Eu me arrumei toda gente, porque assim, não é sempre que a gente recebe esses convidados, né? Hoje eu não tô nem acreditando, sabe por quê gente? Olha como eu sou civilizado, olha como sou uma pessoa evoluída. Tá aqui o meu ex e o atual dele, João Vicente Castro e Fábio Porchat! Boa noite! Sabrina, eu tô tentando te ver, mas eu tô aqui atrás dessa montanha. Eu não tô conseguindo ver vocês direito, mas tá tudo bem, adoro vocês. Isso aí eu tô pensando, o Fábio pode ser meu futuro! Você quase caiu, meu amor. De repente... Porque a gente tá solteiro! Toma, João! Não dá confiança não, não dá confiança não, porque ele é perigoso. A gente vai sobrar aqui, sabia? Eu sei, eles estão demais, hein? E a nossa outra dupla é o seguinte, ele é um DJ, ela é uma apresentadora, escritora. E onde uma dupla dessa poderia se conhecer? Numa balada? Numa biblioteca? Numa palestra? Onde? Não, na academia, e não é a brasileira de letras, é de ginástica mesmo. Gabriela Prioli e Thiago Mansu! Lindo, gostoso! Olha! Pais da Ava! Pais da Ava! Pais da Ava! Maravilhosos! Tem também quem? A nossa plateia maravilhosa, né? Uma salva de palmas na sua plateia! Na plateia, João, também tem ex, na plateia também tem namorados, casais, marido e mulher, amigos, entendeu? Tem de um tudo, né gente? Estelionatário e vítima do estelionatário, que também tá sempre assim. Eu queria que vocês contassem, resumissem a imagem dessa parceria, dessa amizade, em 30 segundos. Dos encontros pra trabalho. Pra trabalho, pra fazer o Porta dos Fundos. Criar o Porta dos Fundos, mas eu prático, falei, ah, mas isso vai virar o quê? E eu já, mais sentimental, falei assim, tira esse cara que ele não é um cara que eu quero ter no meu grupo. E aí falar, deixa ele que vai isso no futuro, vai ter uma Judite aí no meio. E aí lá na frente, por quantos anos? Dois anos lá no... Dois anos não se gostando. Não, nem se falando. Nem se falando direito. Não, não era obrigado. Não tinha interesse. Não tinha interesse. 15 segundos. Até que de repente... Viagem. Viajamos. Viajamos juntos. Aí mexe. E aí voltamos de lá já gostando. Já gostando e eu derrubando um vinho nele. E a gente já meio afim, a gente já se encontrando, começamos a fazer piadas internas. E aí acabou. E aí começou a declaração de amor nos aniversários. 3 segundos. Perfeito. Esse aniversário agora não teve e você tocou num tema difícil. Encerrado. Ah, que lindo. Se odiaram. E o Fábio guardou. Que ódio era. Olha aí. Ai, gente. Pro Chai Suede, você fez homenagem no aniversário. Então, tem um negócio que é o seguinte. João gosta muito de textão. Não stories. Stories. Stories não pode. Ele quer feed. É a frase. Não trate como feed quem te trata como stories, sabe? É isso. Só que não existe nada que eu odeie mais na minha vida. E aí, esse ano, eu resolvi... Desmamar. Desmamar. Eu falei, eu não vou fazer mais nada que eu não aguento fazer. Ele pode brigar comigo, pode chorar. Já terminou e não fiz. Foi sentido imediatamente. Um dia depois, já... Não tem... Mas ele cobra. Claro que ele cobra. Claro que ele cobra. Para os íntimos, óbvio. Ele cobra demicida até hoje. E aí, eu não fiz, então, pra ele esse ano. Portanto... É. Eu não fiz pra ele esse ano. É, não fez pra ele esse ano. Ai, que ridículo. Parece eles dois se provocando. É uma amizade assim. O amor é assim. Agora, vê um texto que o Chai ganhou. É. Aí, ó. Aí, ó. Agora, vamos inverter aqui para o nosso casal. Ai, eu quero saber a nossa história. Eu gostei disso da academia. Você tem 30 segundos, gente. Vamos lá. Em 3, 2, 1. História de vocês. Eu cheguei na academia e achei ele um gostoso. Pensei, como é que eu vou me aproximar desse cara. Ela é miope. Gabi. Ela é miope brava mesmo. Miope não enxerga direito mesmo. Mas você é gostoso. E aí, ele tava indo embora. Eu pensei, vou perguntar para a recepcionista quem é. Olha. Achei que ia ser demais. Triângulo. Um grupo de amigos meus gays cheio numa festa que ele tocou. Mandou uma foto dele no grupo. Eu mandei. É gay? Sabe-se lá. Um deles me respondeu, se eu soubesse, eu já tinha chupado. Ou seja, não. Não. Você tava correndo na academia, tinha saída de musculação. Ia fazer exercício lá e ela fazia assim. Aí ia fazer exercício lá e ela fazia assim. Aí no último tiro, fazendo aqueles treinos de alta intensidade, quase morrendo. Aí eu pulei fora da esteira até... Ela falou, oi, você é DJ com uma cara de nojo. É porque eu pensei que ele devia ser meio bobo. E aí começou a conversa. É, gente. E aí depois de quanto tempo vocês se beijaram? Transaram? Dois minutos. Mas eu paquerei muito ele antes de ele me dar bola. Ele me ignorou. Ah, você paquerou muito. Ah, não. Mas aí não funciona. Sou um cara difícil. A gente foi morar junto depois de duas semanas. Então o jogo virou. Depois do primeiro mês ou duas semanas depois. Thiago, mas quando que virou isso aí? Quando que deu certo? Na verdade, assim, eu tinha terminado um relacionamento, tinha uns sete, oito meses e eu tava no baralhão ali. Eu não queria saber de namorado. Queria comer, gente. No baralhão, amei isso. No baralhão. O que que é baralhão? No baralhão. Não queria nada sério, girando pratinho. Baralhão é isso aqui? Só distribuindo a carga. Não merecia aplauso isso, não. Não. Isso não merecia aplauso. Gente, eu tô merecendo um baralhão. Não, eu tô merecendo. Canastra real, tá? Mas e depois de duas semanas, já estavam morando juntos? Já tava tudo certo? Por dentro e espontânea pressão também, minha. Hum, ajeitando a bota. É, gangrenou. Eu sou uma pessoa persuasiva, né? Tu pisa nele com essa bota? Fala, né? Tu pisa nele com essa bota? Ah, se ele quiser, eu piso. Vamos ver isso, então? Ele se dispôs, Gabriela. Ele aceitou! Televisão visual. Vai! Vai! Prodizer! Ai, gente! Segue o programa, pelo amor de Deus. Ô, gente. Obrigado. E hoje a gente vai falar de amizade, parceragem e também de broderagem. Ai, gente. Mas será que vocês fazem tudo pelos amigos mesmo, hein? A gente vai descobrir de que lado você tá? De que lado você tá. Então, sua amiga te ligou, né? Te liga todo dia pra reclamar da mesma coisa. Amarelo. Amarelo. Ombro amigo não cansa. Vermelho. Coloca o celular em modo avião. Porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, né, Porchat? Acende lá. Vermelho. No sinal. Vermelho. Coloca o celular em modo avião. Amarelo. Tudo bem. Ombro amigo não cansa. Nossa, que bons amigos vocês. Já sei com quem me abri. Olha. Ô, Gabriela. Agora, Sabrina. Agora que eu sou mãe, não. Agora eu tenho desculpa da Zoe. Sabrina. Você é aquariana, Sabrina. Para de mentir. Não, mas... Senta aqui. Não, mas assim... A Sabrina atende. É, eu atendo. Nossa, lembra a vez que a gente ficou acordada a noite inteira? Porque o outro tava chorando? Calma. Porque o meu amigo tava chorando. Quem? Tinha levado um... A gente ficou acordada a noite inteira. Quem? Gente, não. A sua amiga liga todo dia. Ah, não. Todo dia também não dá. Então, senta a bunda aqui que a Anitta todo dia. Não, todo dia também não dá. Então, ó. Mas aí eu coloco pessoas pra ajudar a resolver o problema dela. Sabrina. Eu contrato a psicólogos. Eu contrato o jeito. Ah, você é terceirista? É, eu terceirista. Todo dia. Ah, todo dia? Todo dia. Vamos lá, gente. Todo dia. Todo dia. Todo dia, hein, Raul? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você entendeu? Não. Não, mas calma aí. Mas calma aí, gente. Todo mundo hipócrita. É mentira. Não, o João. O João senta lá. O João. Você é muito essa pessoa. Você aguenta? Vai lá, senta lá que você é lá. O João é legal. Ele adora. O João, ele tem prazer. Vamos lá, gente. Sabe o João? Olha ali pra câmera. E passa o número do seu celular pra galera que liga pra gente ligar pra você. Vamos lá. Vai, vai. O João, ele adora até amigos com problemas. Quando você não tem problema, ele nem gosta de você. Ele gosta de resolver o problema dos amigos. Olha, se amar é um defeito, me condenem. Não tem problema. Agora por que você não faz isso com as amigas? Eu faço, mas não todo dia. Eu não ajudo nenhuma vez por mês. Eu não tenho nenhum sucesso. Eu sou péssimo amigo. Péssimo. Não é não, era. Hoje em dia não é não. Tiago ajuda? Todo dia não. Eu ajudo uma vez duas. Esquece do John pensar. Apagou a luz. Acabou. Isso. Não, não. Pode continuar. Você nunca ligou pra um amigo pedindo ajuda? Sempre. Eu falei, na minha separação, eu ligava sempre de novo. Todo dia. Então você precisa de alguém no sofá amarelo pra você estar no vermelho. E a proteia, gente? Todo dia, hein, gente? Vamos ver aqui. Tudo bem? Eu quase comprei essa, né? Levanta a mão, Kenata. Muitas abstenções. Mas vai que é uma coisa séria. Eu fico com medo de ser uma coisa séria. A galera de Niterói não atende ninguém. E tem amigos que ameaça. Vamos continuar, então. O seu amigo diz que se interessou por uma pessoa. Acontece que você vem trocando foguinho com a mesma pessoa. Isso acontece muito. A plateia se identificou. Fez, inclusive. Amarelo é... Paro de mandar mensagem porque eu não vou atravessar meu amigo. Meu amigo tá lá. Eu sou uma pessoa evoluída. Eu paro. Meu amigo vai. Tá todo mundo. É o overlapping. É o toca-me-voi. Esse é o quê? Quando você para de trocar. É o amarelo. E o vermelho é... Cheguei primeiro. Não vou parar. Ele que lute. Amizade, amizade. Mas coisa a parte, coisa a parte. Ah, o Thiago é um ser de luz. Não, eu também vou. Olha a Gabriela. Ele ia ficar lá. O Thiago foi. Ela foi também. Sem personalidade. Sem personalidade. Vocês foram antes de acender a luz. Ah, eu não sei. Ai, gente. Não, eu tenho que só fazer um adendo aí. Eu queria também fazer uma observação. Sabrina! Por favor! Vai, Porchat. Eu quero fazer um adendo. Cheguei primeiro ele que lute, mas eu aviso ele que eu cheguei primeiro. Eu também tô. Não é assim, eu continuo mandando e não falo nada. Não, mas assim, seu amigo tá afim emocionalmente. Ah, mas gente, mas não tem essa seriedade. O carnaval tá aí pra se brincar. Eu, hein. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Amizade, por exemplo, assim. Você pega uma amiga minha que é um pouco mais lenta e fala assim, ah, deixa pra ela. Entendeu? Porque assim, homem tem de monte. Porque você é rapidona? Foguinho tem de monte. É. Porque ela tá sobrando. Lógico. Ei, deixa isso aí, Sabrina. Eu tenho uma história de foguinho no Instagram do começo da nossa relação. A gente foi viajar junto, primeira viagem. Tiago foi tomar banho e era aquela época que o Instagram tinha o Seguindo. Pra você ver o que a pessoa que você tá seguindo fez. Tipo, o Tiago curtiu não sei quem. E eu nunca olhava, eu juro que eu nunca olhava. Aham, é claro. Gente, eu não sei. Logo no dia, o dedo relou. O dedo relou lá. É, tinha uma menina, uma gostosa. Porque, uma gostosa e ele mandou palminhas. Ela tá dizendo. Será que eram palmas ou tapas na bunda dela? Podia sentar para vocês. As vezes ela pode ser assim. Parou! Parou! Não quero mais essa bunda! Ai, ai, ai! Olha aí! Ô, 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 ô! Tem esposa, hein? Não, apaga essa foto! Gente, deixa ela cortar! Eu gostei do seu negócio. Não tem desculpa nenhuma. Ele bateu palmas com a bunda. Chame o Tiago, por favor, que a gente agora vai ouvir o que ele tem a dizer. Chegou o meu momento! A diretora... Eu tava pedindo pra... Não, naquela época a gente contratou uma agência de Instagram. Ah! Não foi agência, foi outra pessoa que dava ADM. E aí, o ADM curtia todas as pessoas que botavam a hashtag que foram no nosso show. Ah, claro! Ah, perfeito! E aí, ela... É de verdade? Eu acredito aí! Mas é... Quis perguntar, ouve o que quiser também. Meu ADM fez cada coisa também. Olha esse meu ADM me botou. Muito bom! O meu ADM manda o pau dele dizendo que é o meu. É impressionante! Vou te falar! É um pau pequeno! É! Marbojudo! Marquita gola rolê! Vazou o vídeo do Adnê, mas era o ADM dele! É uma coisa! Era só a minha cara, a pirota do ADM! Eu vi! Eu vi! Mas eu logo percebi isso, que a cara não combinava. Claro que não! Ah, um pauzão maneiro! Eu acredito no Thiago! Eu também! Eu também! Eu também acredito! Ele não é uma pessoa que mente! É lógico que eu acredito! Platéia! Platéia! Quem acredita no Thiago amarelo, quem não acredita vermelho? Eu quero ver! Acende a luz aí! Vamos lá! A Brenda acredita no Thiago! A Brenda acredita no Thiago! Olha o Thiago! Unanimidade em Niterói! Niterói queimado! Unânimo! Vamos lá! Próxima! Você foi convidada para uma viagem bafônica, tá? E pode levar um acompanhante! Amarelo! Não preciso nem pensar! Minha melhor amiga! Vermelho! Faço uma lista de pessoas e penso nos prós e contras! Entendi essa lista de pessoas! É uma pessoa maluca! Você pensa assim! Sua melhor amiga é legal, mas ela é lenta de viagem, por exemplo! Tem coisas que a gente... Como vocês são bons amigos! Calma! É porque tem lugares, por exemplo, que tem gente que não funciona! Depende do lugar! Viagem depende muito do lugar! Ó, se o Porchat sentou desse lado, é de sobreviagem, e o Porchat sentou desse lado, ele que é um especialista em viagem, vamos sentar desse lado! Mas ele é frio e prático, ele já falou! Que viagem você não me leva? Barco! Não, mas barco você me convidou! Você tem como levar! É, mas eu descobri que não gosta! Não levo mochilão, jamais te levaria! Ah, mochilão! Acampamento! Acampamento, Ju! Nunca! A Vila e o Mestre, ele volta na viagem e fala assim! Fui numa viagem maravilhosa, não sei o quê! Você nunca! Você nunca! Ó, Diney, por quê? Você vai levar o seu amigão para todas as viagens! E não um babaca qualquer! Claro, porra! É meu amigo! E viajar com o Gregório, não é uma grande experiência? Cara, o Gregório é assim, o Gregório um dia a gente foi... O Gregório esquece tudo o tempo todo, né? Ele é uma coisa incrível! É pesadelo! Cara, um dia a gente saiu tarde de um ensaio e ficamos no ponto de ônibus esperando! Porra, esperando o ônibus não vinha, o ônibus não vinha, o ônibus... Aí o ônibus veio! A gente... Ufa! Chegou o ônibus, madruga, vamos lá! Chamamos o ônibus, entramos no nome, pagamos a passagem, passamos a roleta, crá! Ele... Tô de carro! E vocês, gente? É, não dá! Tá tudo muito dividido, tá equilibrado! Só o Thiago foi uma anonimidade! Você acha que seu amigo se veste mal? Amarelo, deixa ele... Não ter estilo também é estilo! Vermelho, não tenho o menor pudor em dizer! Deveria jogar todas as roupas! Vamos trocar esse guarda-roupa! Ah, olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha o bem vestido ali, ó! É muito! Como é aquele sofá ou esse? Tem que escolher! Tem que comprar a ideia! Mas pera aí! Deixa eu me justificar? Porque assim, ó... Se você tá em público... Tipo, a gente chegou aqui, eu achei a roupa... É que você não quer passar vergonha com a pessoa! Não, eu não quero que a pessoa se sinta mal! Não, é que quem não tem estilo não sente mal com nada! Não, mas... Não! O Fábio, se alguém botar a camisa do Simpson, ele vem! Essa bota de taekwondo, que porra é essa? Ele já veio de caneleira pra fazer isso! Pra chutar as pessoas! O que você acha o stylist? Não, eu quero dizer que é o seguinte... Não é... Só que eu acho que eu devo dizer... Por exemplo, o Fábio, quando eu conheci... O que você falou pro Fábio hoje? Era uma loucura! Eu não fiz, eu contratei uma profissional pra ele! Sério? Sério! Sério! A stylist dele é a minha... E abriu mão da sua, né? Agora você tá sozinho! Cara, eu conheci o Fábio, ele usava... Ele usava só chinelo! É... Bermuda cargo! Sempre meio maior ou menor que o tamanho dele! Eu comia, eu andava nu! É! E uma camisa engraçada! Aqui não tem nada mais que me irrite do que uma camisa engraçada! Sabe? O corpo do Homer Simpson! Mas sem querer defender, já defendendo... Defende! Vocês não acham, também, que você mudar o estilo do seu amigo, do Porchat ou do Odinê, é querer mudar a personalidade? Querer ter alguma com a autentidade deles? Eu pergunto, isso é estilo? Que? Isso é escolha! Mas não tem uma pureza nisso? Não tem uma pureza! Se fosse escolha, eu respeitava! Não tem uma pureza! Assim... Porque assim, a pessoa vestir também, fantasiar, se mascara um pouco! A gente tá meio mascarado aqui! Eles estão purinhos, ó! Quando vocês não têm a ajuda de um profissional, vocês são um desastre! É! E a sua carreira de rapper, como é que tá? Como é que tá? Novo álbum, como é que é? As parcerias? Eu falei pra ele, ele não mudou a meia e pra mim tá tudo bem! O negócio é isso! Gente, e a Sabrina? A Sabrina vem com roupas super... A Sabrina é muito tranquilinha! Super dia-a-dia! A Sabrina é uma roupa vestida de floquinho e tirou o negócio! Mas a Sabrina acorda se fantasiando! Falou o... O abominado homem das neves! Falou que o cara sai de rapper! Falou que o cara sai de rapper! Eu vou te falar a verdade, eu juro! Agora falando sério! Hoje, eu sabia que eu vinha pra cá! Você veio básico! Eu peguei a primeira roupa! De verdade! Eu tô falando sério! Eu peguei uma calça que eu gosto! Não, deu pra ver, senhor! Tem uma temperatura! Ele tá nervosa! Vamos continuar então, gente! Ficou sem graça! Tem uma mulher assim! Tá maneiro assim? Style? Faz assim! Aposto e tá lindo! Olha lá, ele vai falar! Eu acho assim... Como você chama? Meu nome é Zé Carlos! Zé Carlos! Eu sou com ele, por exemplo, Eu sou casado com ele. Se ele bota alguma coisa que eu acho que não tá legal, eu falo. E às vezes eu vou sair com amigos pra certos ambientes Eu sei que o amigo é aquele que bota qualquer coisa, vai de chinelo, coisa, eu aviso, ó, o lugar é assim, 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 bota uma roupinha legal, tá? Não vai de chinelo, de shortinho, de bermuda, não. É o meu jeito. Pera aí, Zé Carlos, dá voz a ele agora. Ele não fala. Pera, fala assim. Microfone pra ele, deixa ele falar. Aqui você tem voz também, tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, Washington. 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 Zé Carlos é estilosaço, né? Parece que saiu de um show de rock. Como é que você sente essa questão aí do estilo? Tipo assim, questão com o amigo, tipo assim, você conhece a pessoa, você já sabe, a pessoa sabe como você é, tipo, só no teu olhar a pessoa vai saber se tá ruim ou se tá bom. Hoje ele aprovou seu look. Aprovou? A Brenda falou que não. Ai, que amor os dois. O pai de Washington, Zé Carlos, muito obrigado. Viu? E esse foi o quadro De Que Lado Você Tá? Gabriela, como é que você aguenta esse clima promíscuo, assim, essas pessoas? Até tóxico, né? Porque você é essa comentarista política, mas que... É, eu transito, né? Eu achei que era transo. Também, também, também. Não muito, né? Mas, não, eu gosto dessa ambência. As pessoas acham que eu sou mais séria do que realmente eu sou. E elas acham que eu gosto mais de falar sobre assuntos cabeçudos do que realmente eu falo. E como é que é esse dia a dia de... Novos pais agora? Seis meses de paternidade, maternidade? Seis meses. O que mudou já, Tiago? Mudou que a gente dorme menos. Não dorme. Muito, é. A gente tenta. Mudou que você conhece o maior amor que você pode conhecer na sua vida, né? Muito, muito gostoso. É diferente. Você não conhece o João Vicente. Pois é. Ah, isso. Ah, ela é rápida. Eu não tenho sumi nenhum. Dorme menos, mas eu acho que o companheirismo, assim, deve aumentar. É, o Tiago foi fundamental, principalmente no começo, porque eu achei que eu fosse arrasar. Não sei se você passou por isso. Falei, nossa. Vou arrasar. Vou tirar de letra, vai ser tranquila. Vou arrasar. Quando ele é assim ainda. Ele vai crescer, dizem que ele é a coisa mais bonitinho. Não, e às vezes ele mexe a boquê, dá pra ver ele falando, João, papai. Não é? João, papai. Assim, o Fábio tá dormindo menos, claro. É, mas a gente tá conseguindo conciliar. E parece os pais, né? É, claro. Sua, esse é um pouquinho. A visão não via. Pode te mostrar. Ele tem a orelha, a orelha do João e a carinha do Porchat. E, Gabriela, você e o Tiago são daqueles casais que vivem rodeados de um grupão de amigos ou são mais da linha poucos amigos e bons amigos discretinhos aqui, garrafa cabina, garrafa de vinho, pá? A gente é bem reservado, a gente fica muito só a gente, mas nós temos muitos amigos, então frequentamos muitos eventos sociais, a gente recebe muito em casa, mas a gente alterna. Agora vocês acham que existe uma coisa de que a amizade masculina é uma amizade mais limitada, mais fechada, o homem não se abre tanto, não fala tanto disso. O João beija pra caramba. Beija na boca, o João? Beija, não, beija no pescoço. O João é um cara que vem desconstruindo isso também, né? Não, o João é beijoqueiro, o João é amoroso, o João é carinhoso, o João é mesmo, João, é mesmo. Quando gosta da pessoa, ele gosta. Sou sim, Adnir. Esse coraçãozão. Não, cara, sabe o que é? O Fábio é muito prático. Outros dias a gente fez uma reunião, o Fábio falou, ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, tá errado. É, ficou brava. Que magoado. Por quê? Eu na reunião de longe, como é que fala? No computador. E aí eu fiz um do tipo, não, isso não tá funcionando, isso não sei o que, mas de forma prática. Resolvendo. Que toda a sala tava concordando. Daqui a pouco o João falou assim, Fábio, eu não... E dá um ataquezito. Uma pitiseira. O homem cheio d'água. O Fábio... Aí eu falei, mas João, acho que isso não é uma questão, ninguém tá reclamando. Aí todo mundo, Fábio, relaxa que isso é coisa do João. E aí depois liguei pro João, né? A gente também tem isso. Aí eu falei, hum. São muitos anos juntos, né? Até hoje isso. Até hoje, essa relaçãozinha. Pra falar sobre isso, eu tenho que começar falando da minha mãe e do meu pai. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sobre Nós Dois. Até hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a gente tá de volta com Sobre Nós Dois! Falando sobre a anuizade e tem um certo momento que a gente pode sempre contar com os amigos, que é quando a gente se dá mal na vida amorosa. A gente pode, né, poxa? Mas é nessa hora que eles dão cola, ombro amigo, né? Os acolhem, o pau amigo também. Também, olha aí. Tá no TP isso ou a gente inventou? Não, você que falou. Ai, meu Deus. Não é bem assim, não, Sabrina. É nessa hora que eles dizem, mas que dedo podre. Gente, mas dedo podre não é só pro relacionamento amoroso. Tem gente que não é bom pra escolher nada, tá? Filme. Filme, comida, viagem. Mas assim, a gente quer saber quem tem dedo podre e quem não tem dedo podre. É isso. Você já viveu um mesmo problema em relacionamentos diferentes? Amarelo para não. Tá. Já vivi um mesmo. Não, e vermelho para sim. Eu vivi o mesmo problema em relacionamentos diferentes. Vai, Thiago. Sim. Não? Não, peraí. Já, já. Eu, Thiago, a gente é tão bonzinha. Ai, vocês são inéditos. A gente é muito legal. Vocês não repetem. A gente é evoluindo. Não é porque, gente, cada relacionamento pra gente teve um problema diferente, não foi, Thiago? Exatamente. Você vai evoluindo, né? Eu acho que eu já tive o mesmo problema em alguns relacionamentos, o que me faz pensar que o problema... É seu. É seu. Quer falar um pouco do seu último? Então, mas o meu não são os meus problemas. Próxima pergunta. Os meus problemas. Vai acusar, ô... Quem foi o seu melhor ex-namorado, Sabrina? Você queria ouvir que era você? Não, não. Não, é pergunta descompromissada. É brincadeira. Não, mas você tá entre... Qual é a categoria? Tá entre um 6, 7. Melhor no quê? Melhor em... Agora me interessou. Não, mas você é o meu ex de estimação. É isso que você queria saber. Ótimo a definição. Ex de estimação. Parabéns. Bonito o título, hein? Por isso que eu não falo que eu tenho o dedo podre. Justamente por ele estar aqui, ó. Agora ele colocou vermelho, colocou que tem o dedo podre na minha frente. É, mas o Duna não veio. Engraçado. Ô, Gabriela Prioli, você repete que problema, hein? Não, eu já repeti muitos problemas. O que eu percebi é que eu buscava um cara forte, mas eu acabava me concentrando em homens agressivos. E aí eu me lascava. Porque assim, o outro, a gente não muda. Mas a gente muda a gente. As nossas escolhas, os nossos padrões. Então se a gente conseguir entender qual é o padrão que nos leva àquilo, a gente consegue alterar a nossa vivência. Então reconhecer que a gente tem um problema de escolha não significa dizer que nós somos culpadas pelo nosso infortúnio ou pela violência que a gente sofre. Significa apenas que a gente precisa se reestruturar para fazer melhores escolhas e viver mais feliz. E ela escolheu, entendeu? E eu, seu atual, me deixa muito feliz. Então, a esperança existe, entendeu? Por isso que é tão importante você continuar. Ah, não sei nem. Ah, não sei nem. Agora não tá ligado agora. Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte. Você já deu toco em Gente Maravilhosa? Amarelo, não. Vermelho é pra sim. Vermelho é sim. Sim, solda do povo. Já dei. Amarelo? E o amarelo é não. Eu nunca dei toco em Gente Maravilhosa. E o vermelho é já. Eu já dei toco em Gente Maravilhosa? Não, então é esse. Todo mundo já deu fora em Gente Maravilhosa? Eu já e eu queria falar umas coisas, Sabrina. Desapega, desapega. Alguém pergunta pra ele aqui que eu tô interessada. Tiago, me ocorreu agora te perguntar. Ninguém me impressionou não. A diretora vem aqui. O Homem da Palminha. O Homem da Palminha. O Homem da Palminha. Você então, por que você já teve que dispensar pessoas incríveis? Eu li na internet que ele pegou a Britney Spears na fase boa. É. Oh my God! Eu também não fiquei sabendo dessa. Eu também não fiquei sabendo dessa. Olha, eu liguei pra Britney e ela disse sim. Foi uma vez só o Oops, I did it again. A diretora tá falando aqui. Pô, sabe você se considera você um cara que tem dedo podre? Você é um cara de dedo podre? Você também tem? Tem na unha, é um horror. Isso aqui precisa ser mostrado. Ela acabou. Ela não tá mais aqui. Ela só tá aqui. Quem é essa filha da puta? Quem é essa puta? Mas ele nem falou nada. Pois é, por isso que ela tá desesperada. Eu tô tomando um enquadro aqui. Tá tomando um enquadro. Tô suando aqui pela coxa escorrendo pelo quadríceps. Maravilhosa. 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 Mas Gabi, ele tá com você. Vocês têm uma filha linda. Ele dispensou essa roda. Não, não. Ele tinha... Você nunca me deu toco. Então não é de mim que você tá falando. Exatamente. Deu sim! Ele não quis nada com a Renata na frente. E daí? Alguém que é na plateia quer falar. Olha lá! Tudo bem? Qual é o seu nome? Marlene. Então, eu conheci um gato, um boy, né? Todo gostoso. Aí a gente começou a dar umas saídas, né? No karaokê que eu frequento. Tesão, hein? Aí eu descobri que no dia que eu não fui, porque eu tava preparando minha festa de aniversário, ele foi e ficou com uma amiga minha. Ah, não. Aí no karaokê seguinte eu fui, aí ele foi, todo gato, todo maravilhoso, perfeito. Cantou uma música pra ele? E cantei, Infiel. Infiel? Olha, Infiel! Vem, Marlene! Vem, infiel! Eu quero ver você morar no motel. Olha, ela canta bem! Estou te ensinando no meu coração. Canta bem aí! Como é que ele reagiu? Ele falou assim pra mim, poxa, vou ser bem sincera, eu nem gosto de Loura, mas de você eu gosto. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém come o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme tá enlouquecendo. Ele virou passado agora? É, um dos passados. Virou passado. Achei que tá aqui ainda. E você tá comprometida hoje ou tá buscando alguém? Ou não, nem tá buscando, quer ficar sozinha. Tô aproveitando a vida da melhor forma. Tem que se aproveitar mesmo. Pau que nasce torto nunca se endireita. É isso mesmo. Vamos lá. A próxima. Com você, a probabilidade é alta de pisar na merda, o pombo te cagar, levar banho de lama de carro. Amarelo é pra não. Eu não passo por isso, não sou dedo pôde. Vermelho pra sim, eu passo por essas coisas. Ai meu Deus, a espiral me pega. Tá aqui, ó. Isso dá uma raiva demais. É Deus quando criou. A pessoa é cagada, né? O Fábio, Deus anda com ele assim. E tem uma coisa que pra mim é positiva que é, quando dá um problema, eu acho excelente. Porque daí eu já transformo em stand-up, já faço a minha peça, já levo pro que história é essa pro chá. Gente, que bom. Então até quando dá ruim, pra mim é bom. Roubaram meu passaporte, que bom. Teve aquela vez, por exemplo, que você pegou o avião errado, desligado, foi parar em Maceió. E a ex-mulher tava apavorada, que era pra eu ter chegado em casa 11 e meia da noite, era meia noite e meia e eu não tinha chegado. E o avião ela viu lá, que já tinha pousado, então ela pensou, ou tá me traindo ou morreu. Ela preferia que tivesse morrido. Toca o telefone, João. Fábio, não faz uma coisa dessa. Eu falei, o que, João? Ele, você quer trair, você não mente dessa. Você não vai mentir assim, ninguém vai acreditar numa história dessa. Fala comigo, fala que você tá lá em casa, que eu tô com um problema. Eu falei, mas João, eu tô em Maceió. Ele, ô Fábio, que Maceió. Falei, eu tô. Ele falou, eu sei que você tá, tá comendo alguém em Maceió. Falei, não, mas eu vou voltar imediatamente. Eu pousei meia noite e meia e peguei o voo das duas. Ele falou, mas em uma hora dá. Eu falei, mas meu Deus. Mas o meu marido é meio por chá. O meu também. Porque eu tô lá, puta. E ele fala, não, mas olha que vida maravilhosa. Não, mas peraí. E é tudo que você não quer ouvir. Todos os voos, eles saem assim, no limite do limite do limite. Aí, se ele pegar um trânsito, eu tô o caminho inteiro falando, tá vendo? Vamos perder o voo. Ele chega lá, atrasou. No final dá certo. Tem uma aqui agora, tá, gente? Sempre que eu decido pegar alguém só pelo sexo, o que acontece? A pessoa se apaixona e gruda. Amarelo pra, não sou o dedo podre. Vermelho, sim, sou o dedo podre. É. A vermelha já tava acesa, você viu? Gente, eu tô conhecendo o meu marido hoje, nossa. E a amarelo e a vermelha também. Não, como assim? Ué, não pode mudar se você era assim, é assim. Assume seus meló, a priori. Mas é porque eu fui escolhido, não escolhi, não foi? Não, ela tá falando que se você pega e a pessoa gruda, é o vermelho. É. Mas se você é pego, aí o amarelo... Ah, Thiago, para de se fazer de sonso, deixa o seu vermelho aí, assume suas coisas. Gente, climão, hein? Esse foi o caso de família. É, o meu é assim também. Ela é quase nada controladora. Vai, João, fala. O meu é médio. Eu nunca me relaciono com ninguém só por sexo. Ah, demissexual agora! Ah! Não, mas ó, eu sou uma pessoa do relacionamento também, eu não gosto de sexo casual. Eu queria, mas eu queria o depois também. Sim. Gabriela, você foi caçar um homem dentro de uma academia. Mas é porque eu me apaixonei! Tinha sem chumanjo com você. Entrou no banheiro e apareceu. Estalqueou quando nem era moda. Mas vai que eu transasse de meia. Mas eu testei. Mas a primeira vez foi boa, Gabi? A primeira vez já funcionou, a vez de sempre. Eu dei uma conferida também antes da primeira vez, que era para ver se valeu. Como é que é conferir antes da primeira vez? Como é que é isso? É, esbarrar com o cotovelo sem querer, sabe como é? Ai! Ah, entendi. Vê se o freio de mão tá puxado. Nossa! Ai, desculpa! Eu sou tão desastrada! Porchat! Porchat! E você, porchat? Explica! O quê? Desliga! Ah, então... Não, eu... O que eu queria é... Hein, transante! Hein, que arrasta na primeira vez! Hein, que dá o nome! Não, não é nem isso! É porque eu sou carinhoso, eu sou fome. Eu tenho essa cara de criado por vó. Ah! Eu tenho cara de bom moço. Vai ser barato se você dá um barato! E aí um dia eu fui transar com uma menina. Transamos e foi bom! Ela gozou! Caímos um do lado do outro! Ela olhou pra mim e falou assim, Fábio Porchat, quem diria? E aí... É uma história chata, porque é um misto de... Ela gostou e ficou, mas ao mesmo tempo, surpresíssima! Ela não dava uma virgo pra mim! Eu já passei exatamente por isso! Só com a forma! Nossa, não imaginava! É isso! Migo, quando termina, fala num fermado com obrigação! Mas o João comigo foi assim, gente! Eu só ia transar com ele! Isso! Eu já tinha, inclusive... Eu já tinha programação pra depois também! Ganhou pelo cansaço! Que cansaço! Entendeu? Mas acontece! A melhor segurança! A melhor coisa é que a Sabrina, quando a gente se encontrou... Ficou no avião! Encontrou no avião! Aí ela falou... A gente saiu do avião! Ela falou, quer carona? Não precisa, eu vou pra cá! Ela falou, quer carona? Eu falei, não precisa, eu tô indo aqui! Ela falou, quer carona? Eu falei, bom, quero! Então vamos! Aí entrei no carro dela, com o motorista dela, ela deve ter feito aquele sinal que ela faz quando o novinho tá no carro, que na época eu era! Aí a gente foi andando, conversa boa, não sei o quê, não sei o quê, mas daqui a pouco, quando eu vejo, eu entrei numa garagem! Eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, não é minha casa, eu sou assim! Primeiro ele me deixa e depois deixa o convidado, mas se quiser subir... Eu não sou! Aí você, não, mora aqui! Se quiser subir, mora aqui! Subiu, ela me ofereceu uma cerveja vencida! Vencida a cerveja! Não, mas esse tipo de padrão eu tô tentando quebrar! Qual o padrão? Esse padrão de você levar na... Sequestro... Sequestro, né? Fazer um... Só foi do sequestro... E durante o caminho ela fazia... Ah, escutei! Ah! Então esse foi o dedo podre ou não? Vocês são maravilhosas! E aí, gente! Tudo bem? Vocês já passaram muito perrengue juntas? Vários! Muita coisa juntas? Uma palhinha pra gente aí! A gente tava num forró super tranquilo assim... Cabo frio! Em Cabo frio! Forró em Cabo frio! Delícia! Aí eu tava ficando com uma pessoa, forró aquela coisa e tal... E esse cara tava com um amigo! E aí que a Sagittariana aqui, além de ficar... Maluca! Um relacionamento de quase um ano com a pessoa... Assim, uma semana depois a ex-mulher dele aparece no meu portão... Ficou de três horas da tarde até sete horas da noite no portão berrando... A gente é vizinha há muitos anos! E ela me ligou e falou... Amiga, a mulher do cara tá aqui na frente... Só que ao mesmo tempo a gente ria... Por quê? Mas eu tava desesperada! Porque ela queria pensar! Eu também ria! Eu achava que ele fosse solteiro realmente, né? Descobri ali que ele tinha alguma coisa com a ex quando ela bateu no meu portão! Quando ele falou que tinha quatro filhos, a gente já tava morrendo! Porque a gente vive junto... Ela é minha comadre! Eu tenho dois e ela tem dois! Eu falei... Paula, eu não tenho a menor condição de continuar esse relacionamento, amor! São quatro crianças a mais! Mas vocês são amigas há quanto tempo, vocês duas? Como começou a nossa amizade? Uns 20 anos! Mas a amizade começou porque vocês são vizinhas? Eu e ela fomos através de amigos em comum... E descobrimos que a gente morou... Foi numa vez mesmo, doidona! Opa, você tá numa versão muito leve! Foi numa rave! Foi numa rave, doidona! Todos os 20 anos amam a rave! Cabo Frio também? Não! Búdios! Nossa, elas são todas trabalhadas nos municípios da região, nos lagos! O que é oi? O que é oi? Conta! Eu obriguei e ela vinha! Vocês te viram aqui? Menina, você podia estar agora lá em Cabo Frio, tá no sol! Olha isso aqui, o dedo podre! Ah, você! O dedo podre de namorada! Ela falou que não via o que eu tô achando! Eu falei, isso aqui é um aviso! Vai chegar em Cabo Frio falando mal da gente! Vi Sabrina hoje não é nada disso! Não é tudo isso! Parece que ela é comportando relações! A Dinê no peró passa despercebidaça! Só te passa! E pelo jeito, não tem rave certa, não tem homem certo, nada abala essa amizade! Não, hoje ela é madrinha do meu filho! Até daqui a pouco, meninas! Muito obrigada! Obrigada, viu? Vocês são maravilhosas! Obrigada, suas lindas! Quando tiver um forró na região dos lagos... É, Sabrina, me dê um drink! Quem aqui é dedo podre, assim, de atrair aquelas pessoas chatas em volta? Maluca! Eu não atraio gente chatas! Ah, meu Deus! Porque eu não considero chatas, eu entendo o que você tá dizendo! Mas é porque eu gosto, eu gosto de puxar papo em fila, eu gosto de conversar com gente! Ele gosta de gente chatas! A gente foi num jantar, e aí eu sentei do lado de um casal, era um jantar que mistura as pessoas, assim, sentei do lado do casal, aí o cara assim, oi! Eu falei, oi! Tudo bem? Eu falei, tudo ali! E aí? Em quem você vai votar? Aí eu falei, ah, o voto é secreto! Você falou? Aí ele falou assim, ah, é, não pode dizer, né? Eu falei, pode! Se você quiser! Aí ele falou assim, ah, desculpa, né? Você deve ficar chateada quando as pessoas te perguntam isso! Eu falei, não, pra mim é tranquilo, eu ter diverso como eu fiz com você e fica tudo certo! Eu ter diverso como eu fiz com você, muda de assunto e tá tudo certo! DJ tem bêbado que fala, cara, tua música me fez muito bem! E ele lida super bem, é o que arruma briga! Mas eu gosto, os doidos são legais demais! Aquela galera no meio do set técnico, o cara fala assim, pô, toca o Emílio Santiago aí! Bota o Emílio, vai ter tudo a ver, vai por mim! Mas sabia que eu acho que eu não atraio gente chata? Não! De jeito nenhum! Mas eu tenho boas escolhas, eu não acho que eu tenho tudo podre! Posso contar uma história bonita sua? Sabrina desfilando gaviões num dia, a Vila Isabel no outro, o carnaval... Sabrina é um negócio desesperador! E costeiro que fura as costas e sandália desse tamanho que arranca o dedo! Um negócio horrível! Aí a gente tava num hotel, eu nunca vou me esquecer dessa cena, 8 da manhã, dia... Entrando na garagem, entrando na garagem, Era troca de turno! Então saíram, sei lá, 50 pessoas que trabalhavam no hotel, E quando ela sai do carro, as 50 fizeram... Vem tirar foto! Eu falei, não vai tirar foto, você não tem condição, você vai ficar doente! Aí ela me pegou e me olhou bem sério e falou assim, Eu trabalhei a vida inteira pra chegar aqui e falar com essas pessoas! Mas é por que isso? Mas é por que isso pra mim não é chato! Tem outras coisas que eu acho mais chatas... Não é questão chata, você tava desfalecendo! Mas é a chance da vida da pessoa, ela nunca mais vai ter aquele momento! Não, eu concordo plenamente, eu só tô falando que foi bonita a história! Ela nunca mais vai ter aquele momento, segunda-feira no Projac, tá ela na porta direita! E agora nós vamos pra um negócio que não tá no TP, mas eu decidi que é agora! Tem gente que sabe escolher roupa, mas é péssima pra escolher crush! Tem gente que é cafona e feliz no amor, gente! Ah, tem vários! É, então chegou a hora da gente saber o quê? Da gente saber o quê? O ponto fraco de vocês! Porque é a hora do responda rápido! Você é péssimo pra escolher o quê? E aí a luz vai na pessoa que tem que responder! Aí a luz vai na pessoa, a pessoa fala, eu sou péssimo pra escolher não sei o quê! João, quero o João! Eu sou péssimo pra escolher! A resposta é você! Ponto! E Pri Pri? Eu sou péssima pra escolher restaurante! Ah, jura? É, sou! Não, eu vou nos mesmos! Sempre! A mesma coisa! Já tá longe daqui! Eu sou péssimo pra escolher roupa! Perfeito! Olha o João Vicente feliz pra cacete! Você não vai defender seu amigo, João Vicente? Não, eu tenho! Putz, acho que eu sou péssimo pra escolher série, filme, essas paradas assim! Ai, que susto! Eu achei que era sexo! É, eu pensei também! Aí eu fiquei pensando na gostosa que ele deu fora ali! Eles não tão mais se falando, tá vendo? Que já tem uma distância estranha! Eu tô brava na graça disso! Isso tem a cara de bravo! Mas eu falei com essa intenção de gerar o desconforto ali! Eu sou ótima pra escolher tudo, né? Eu juro! Eu faço boas escolhas na minha vida! Sério? Até assim, gente pra pegar no reality show que você tá participando? Eu escolhi bem! Quem será agora, hein? Eu não escolho bem posição sexual! Ah, você comendo sempre com a errada! Eu escolho a... Amor, hoje vamos fazer um paraquedas búlgaro? Não! Paraquedas búlgaro é o cacete! Vamos ficar aqui normal assim! Ah, é um momento triste no nosso programa! A gente fala muita besteira, mas também tem coisas profundas! E você aí de casa? Você faz escolhas boas? Péssimas escolhas? Claro que péssimas! Eles tão vendo esse programa, gente! Escolhas maravilhosas! Tá passando Fala Que Eu Te Escuto agora! Uma maravilha! Uma reprodução de um casal! Uma simulação! A gente vai de bala e já volta, cá! Você já foi? Fala Que Eu Te Escuto! Você foi? Conta pra mim! Nem mesmo sim! Estamos de volta com Sobre Nós Dois! Gabriela Pioli, Thiago, Torchal, João Vicente, Marcela Dinei e Sabrina Senta! Gente, agora a gente vai colocar uma música aqui que tem tudo a ver com o momento que a gente viu nesse programa, tá? Vamos então com o Manda Letras? Ah, vamos então! Olha o quadro Manda Letras! Vamos! Que letra será essa? De quem será? De quem será? A letra de hoje é do... Molecho! Ai, eu conheço! Se morri do coração, quando ela me convidou, vai conhecer o seu apê! Essa música é boa, hein? Essa é boa demais! Essa música! Gabriela Pioli, nossa musa, nossa saia justa! Quase morri do coração, quando ela me convidou pra conhecer o seu apê! Ele é cardíaco? Ele tá emocionado, né? Não, porque uma coisa é ficar acelerado, é morrer do coração! Mas a sequência é elucidativa, porque ele diz, me amarrei e demorou! Então, apesar do risco, ele vai! E ela achou que demorou também! Será que ele se amarrou literalmente? Ah, e ela me usou! Ah, não! Ou será que ela demorou literalmente? Me amarrei e demorou! Ele se amarrando demorou? Me amarrei! Ou será que... Ele se amarrou pra não ir? É! O molejo é assim! Ele deixa o público... Né? É uma obra aberta! Continua, Gabi! Ela me usou o tempo inteiro! Mas aqui a gente já parte de uma avaliação subjetiva! A gente tem um narrador identificado, ele diz, ela me usou! Então, isso é o julgamento dele sobre a situação! A vítima tem sempre razão? Se a gente ouvisse a versão dela! Gente, Gabi, você é ótima nisso, Gabriela! Será que ele estaria amarrado? Será que ele teria quase morrido? Será que haveria demora? E ele diz, com o seu jeitinho sedutor! A gente vê um traço de misoginia? Totalmente! Porque a mulher tá o quê? A mulher apenas existe e ele diz, ela é a culpada de tudo! Eu quase morri e esse é o jeito sedutor! Eu concordaria até então! É problemático! Só que a sequência... Por isso que é importante ir até o fim! Por que a sedutora? Porque quando viu, ele trabalhou de pedreiro, de bombreiro, de encanador na casa dela! Ah, é verdade! Ele achou que ia pra uma coisa e quando viu, ele tá quieto! Peraí, peraí! Encanador, um estereótipo da indústria pornô! A gente sabe... Peraí! A gente sabe qual é a profissão dele? Porque ele nunca falou! Não, ele não é pedreiro, nem bombeiro, nem encanador! Inocente, apaixonado... Isso! Eu tava crente, crente, que ia viver uma história de amor! Agora, peraí uma coisa! Ela o convidou para conhecer o apê! Ela nunca prometeu amor eterno! Perfeito, perfeito! Nossa! Juizinho! A certeza é de que não era amor, ou, não era amor, não era, não era amor, era... Cilada! Quase morrendo de cansaço, pálido, me sentindo mal... Pálido? E trouxe um whisky bem gelado! Tentou embebedar ele! Não, não, não! Ah, então é uma boa noite, filha! É ela! Quê? Com educação! Você tá trabalhando de pedreiro o dia inteiro, não tem um copo d'água! É isso! Ela traz whisky... São direitos trabalhistas! Exatamente! Injetou no Vargas aqui! Ela recebeu muito bem com whisky bem gelado! Agora eu quero propor pra Adnei e Fábio fazerem, interpretarem o que seria um brinde sensual! Peraí, a Adnei tá trabalhando de pedreiro! Vamos ver o brinde sensual do Borja! Um brinde... A tua obra! Ao teu martelo, ao teu alicate! A nossa! Gente! Isso é um brinde sensual! Peraí! Chegou um gigante! Peraí! Um gigante! Pensei! João, chegando! Sujou! Te peguei, Ricardão! Inocente! Apaixonado! Peraí! Sou rototão roubando! Era apenas cilada! Cilada? Cilada! 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 A igreja todos vocês! O quanto são da música do noleixo! Esse foi o salão de nós dois! Esse foi o salão de nós dois! João Vicente! Vamo coxar! Tiago! Gabriela Prioli! Ah! Marcela Dileu! Aquela dança da graça! Quando o banale convigou, na vencer do seu apê, na margem revolhou! Como foi participar do programa, é uma insanidade, né? Quer dizer, o programa foi uma loucura. O momento mais saia justa foi quando meu marido falou que ele já deu topo em pessoas muito maravilhosas. Gabriela Priori. O momento mais saia justa do programa. Foi, com certeza. O bom de falar de amizade e não falar de uma relação de amorosa, assim, de sexual, digamos, é porque não tem como a gente brigar um com o outro depois, né? Tem um negócio, o que você falou? O que você falou de mim? E tem muito casal que as duas lhes ficam, sabia? Eu vou torcer pra minha filha dar aquela chorada na hora certa e me salvar dessa DR. Como é que eu ganho uma DR dela? É impossível. Não, não vai ter DR, não. Olha o gigante ali. Eu te amo porque... Ih, né? É bonito isso. Você tem que tirar o óculos. Tem que tirar o óculos. Eu choro e falo. Eu te amo porque você é uma pessoa íntegra e que tem uma preocupação genuína com o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família. Eu te amo porque você se preocupa comigo verdadeiramente. Depois que eu te conheci, minha vida só foi feliz. Eu te amo, Fábio. Porque você me ensina muita coisa. Eu te amo porque você não me ensina muito. Obrigado, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Maravilhosa. O que é isso, Cleber? Cleber! Falou ali que depois de... Cleber! Alguém da produção traz um guardanapo que o veneno tá escorrendo. Eu faço bola. Agora você olha pra frente e nós vamos ter um bom voo. Vamos fazer o seguinte, amor. Fica com Fagundes, a gente fica com Chá. Não, eu fico com Chá. A gente tem coisa que a gente nem fala. A gente só faz assim. Amiga. Espera aí que não é só do dia que a gente encontra Kanye West, né? Olha a foto do estilo. Kanye West e Fábio Pochá. Dedo podre é vermelho ou amarelo? É vermelho. Eu acabei de falar. Isso aqui é mais difícil que montar um móvel. Vejou só... Ai, tá ótima a roupa dele. Tá ótimo. Tá lindo, vai. Foi, foi, obrigado. Tá lindo, ó. Detalhe. Detalhe. Detalhe que a regata... Mostra uma... Ah, tá. Continuar mais um pouco. Vamos continuar. Não para, não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto